Eida foi capaz de trocar o Boruto de lugar com o Kawaki, alterando a memória de todos no planeta, e esse seu poder está ligado a onipotência de um deus Otsutsuki. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como funciona a onipotência da Eida, que está diretamente ligado ao seu poder de deixar todo mundo apaixonado por ela. Então fica comigo até o final pra você entender tudo. Galera, pra começo de conversa, você precisa entender que o amado não desenvolveu nenhuma habilidade que está com a Eida. Simplesmente o que ela usa são Shinjutsus, ou seja, são habilidades divinas que foram desenvolvidas por um deus. Shibai Otsutsuki é um ser que conseguiu transcender e chegar ao status de um ser divino. Ele conseguiu esse feito após comer inúmeros frutos de chakras em diferentes planetas. Ao se tornar um ser divino, ao se tornar um deus, ele conseguiu poderes que fogem da imaginação de qualquer pessoa, e são categorizados como Shinjutsus. O que o amado fez foi simplesmente pegar essas técnicas e transplantá-las para os seus ciborgues. Vale mencionar que até mesmo as marcas de garra do Code e o poder de reflexão do Daemon são também categorizados como Shinjutsu. Então, graças ao Shinjutsu de Shibai Otsutsuki, Eida consegue ser onipresente através do seu Senringan. Ela consegue, cara, observar tudo o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta. Além disso, ela também consegue ver tudo o que aconteceu no passado desde o dia do seu nascimento. Tudo isso é explicado pelo amado, e acaba sendo confirmado pelo Momoshiki que conversava com o Boruto. Só que existe uma divergência. Isso porque Momoshiki conhece todos os Shinjutsus existentes. Ele até confirma que o Senringan é um Shinjutsu, uma habilidade divina. Porém, ele afirma que aquela habilidade da Eida, do seu charme, ou seja, de deixar todo mundo apaixonado por ela, aquilo ali não é um Shinjutsu. Então, como que essa técnica se aplica? E como a Eida foi capaz de trocar Boruto e Kawaki de lugar na mente de todo mundo? Calma que eu vou te explicar já já, mas antes eu queria muito pedir a sua inscrição. Cara, clica aí no botão de inscreva-se se você gosta muito dessa obra de Boruto, se você gosta muito de Naruto, porque aqui o canal é focado nessas duas obras e eu vou estar sempre trazendo os melhores conteúdos pra vocês. Se inscrevendo aqui, vocês me ajudam bastante. Além disso, o YouTube vai estar sempre divulgando os meus vídeos pra vocês, beleza? Então já vai clicando aí e vamos continuar com o vídeo. Galera, o charme não é o seu Shinjutsu. Ela tem uma outra habilidade. É a habilidade da Onipotência. Com isso, a Eida pode fazer o que ela quiser, mas pelo visto, ela não consegue ainda controlar essa habilidade. Com o poder da Onipotência, a Eida conseguiu transformar em realidade as vontades do Kawaki. Kawaki, ele quer matar o Boruto, filho do Naruto, né? Do Hokage, um moleque de prestígio, só que ele tem o Otsutsuki dentro dele. Ao mesmo tempo, o Kawaki, ele se acha um zeninguem, um lixo, um cara solitário. Através da habilidade da Eida, né? Somado ao grande desejo do Kawaki, tudo realmente se tornou realidade. Agora, Kawaki é visto por todo mundo como o filho do Naruto. Ele se transformou realmente no Kawaki Uzumaki. Enquanto o Boruto, que passou seu lixo, passou seu cara solitário. Que vai ser caçado por todo mundo. Todos tentaram matá-lo. E o mesmo aconteceu há anos atrás. E a Eida usou inconscientemente a sua Onipotência, fazendo com que fosse criado o poder do Charme. Onde qualquer pessoa que olhe pra ela, acabe se apaixonando. E por isso, o Charme não é considerado um Shinjutsu. Ele é apenas uma vontade materializada através da Onipotência da Eida. Que essa sim, a Onipotência é uma habilidade divina juntamente com o seu Seiringan. A única curiosidade que fica aqui é o fato da Sumire e da Sarada não serem afetadas pela Onipotência da Eida. Elas não ficaram encantadas com a Eida, com aquela habilidade do Charme. E muito menos elas sofreram aquela lavagem mental da troca entre Boruto e Kawaki. Mas me diz aí, o que você acha disso? Sarada e Sumire tem alguma barreira, alguma coisa especial? Eida, fez isso de propósito? Me diz aqui, vamos comentar, vamos debater sobre isso. Prometo que eu vou ler todos os comentários, beleza? Já vai deixando um like aí pro YouTube pulsionar nesse vídeo pra mais pessoas. Com isso você me ajuda muito. Se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu, né? Se você esqueceu de clicar no botão e você gostou do canal. Te aguardo no próximo vídeo. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto. E esse é o Nerd na Net. Aplauda a pequena... Aplausos 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 Tchau, tchau.